Começa o ano com o pé direito, vem aqui na Giga, aqui tem muitas promoções e você vai deixar sua casa sempre em ordem. Aproveita, vem buscar panela de pressão para deixar o seu feijão delicioso. Panela de pressão 4 litros e meio polida, só R$ 32,99. Preço bom, hein? Comeu aquele feijãozinho, aquele almoço bacana, vão tomar aquele suco, então você precisa de qualidade. Tem essa jarra da Cife Azul, da Estilo, essa é legal, só R$ 6,99. E agora tem também para você deixar organizado aí a sua cozinha, tem aqui para você a caixa retangular com capacidade de 7 litros. Gente, só R$ 11,99 fazer aquela saladona, olha que delícia. Passa aqui na Giga, são quatro lojas, tem na José Foz 429 em Presidente Prudente. A Anitta Garibaldi que está ampla, ela aumentou de tamanho para você ter muito mais comodidade para comprar. Vem no centro de Arasatuba, Anitta Garibaldi, 44 e também duas lojas em São José do Rio Preto. na Voluntários de São Paulo e também lá na Bernardino de Campos. Aproveita a Giga, comece o ano, pé direito, passa aqui.